Música Olá amigos do canal YouThermon, neste vídeo nós vamos mostrar como usar o pacote XSOS para calcular a temperatura normal de ebulição do Enixano usando a equação de estado de Peng-Romison. Além disso, nós vamos calcular a densidade máxima das fases líquida e vapor em equilíbrio na condição normal de ebulição. Temos, portanto, uma condição de equilíbrio líquido-vapor por uma substância pura. Nesse caso, a fugacidade do Enixano nas fases líquida e vapor é a mesma. Portanto, os logaritmos das fugacidades são iguais e a diferença entre esses logaritmos deve ser igual a zero. Por sua vez, o logaritmo da fugacidade é igual à soma do logaritmo do coeficiente de fugacidade e do logaritmo da pressão. Vemos na transparência que o logaritmo da pressão se anula e a equação prática de equilíbrio de fases que temos que resolver no ambiente do XSOS é que a diferença entre os logaritmos dos coeficientes de fugacidade nas duas fases seja igual a zero. Para calcular o logaritmo do coeficiente de fugacidade, vamos usar as funções PR, LN, fio L e fio V disponíveis no XSOS. Uma vez determinada a condição de equilíbrio de fases, vamos determinar a densidade máxima das fases em equilíbrio. Para isso, vamos dividir a massa molar pelo volume molar de cada fase. E para calcular o volume molar das fases líquida e vapor, vamos usar as funções do XSOS, PR, VL e PR, VV, respectivamente. Começamos pelo logaritmo do coeficiente de fugacidade na fase líquida, chamando a função correspondente. Essa função terá como primeiro argumento o valor de R, constante universal dos gases, depois a temperatura, a pressão, a fração molar e as propriedades que caracterizam N-exano na equação de estado de Peng-Romison. Repetimos o procedimento usando agora a função que calcula o logaritmo do coeficiente de fugacidade na fase vapor. Ela tem novamente R, temperatura, pressão, fração molar e as propriedades que caracterizam N-exano como seus argumentos de entrada. De posse desses dois logaritmos, calculamos a diferença entre eles, e essa diferença vemos que não é igual a zero porque a temperatura especificada é incorreta. Vamos agora chamar o solver do Excel, tendo como objetivo zerar a diferença entre os logaritmos dos coeficientes de fugacidade das duas fases. Faremos isso através da alteração do valor de temperatura e resolvemos obtendo a solução do problema, que é uma temperatura de 341,97 Kelvin. Tendo essa temperatura e havendo, portanto, determinada condição de equilíbrio de fases, podemos prosseguir calculando o volume molar da fase líquida. Novamente, os argumentos são os mesmos, o valor de R, o valor da temperatura, que agora sim tem o valor correto da condição de equilíbrio de fases, a pressão, a fração molar e os coeficientes que caracterizam as propriedades de N-exano. Obtemos a densidade máxima dividindo a massa molar pelo volume molar da fase líquida e repetimos agora o procedimento para calcular os valores correspondentes da fase vapor, obtendo inicialmente o volume molar da fase vapor, usando a função PRVV, novamente com os mesmos argumentos e, finalmente, dividindo o valor da massa molar pelo volume molar. É interessante observar que o desvio entre o valor calculado e o valor experimental da temperatura normal de ebulição é inferior a 0,5%. Portanto, há excelente concordância entre os dois resultados. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo. Mantenha-se a par das novidades do canal e o termo visitando a nossa página no Facebook. Meu nome é Marcelo Cachê. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.